E o cartão de crédito Palmeiras Pay está surpreendendo vários clientes com notícia positiva. E também irei mostrar o novo cartão de crédito da Cicred, que foi aprovado para um inscrito aqui do nosso canal, com limite inicial muito top, tá galera? E ainda com um dos melhores kits de boas-vindas aí do mercado, tá bom? Então antes de começar, já quero pedir seu like nesse vídeo e também que você venha se inscrever em nosso canal de forma totalmente gratuita, ok? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você participar em trazer conosco de forma totalmente gratuita. Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. E hoje, sem enrolação, vou compartilhar com vocês duas informações importantíssimas. A primeira é referente ao cartão de crédito Palmeiras Pay, tá? Esse cartãozinho de crédito aqui, ó, que é emitido pela Perfisa, galera, e aprovou muita gente aí no final de 2023. E ainda continua sim aprovando vários e vários clientes. E a notícia do momento aí é respeito do aumento de limite. É isso mesmo. Você que foi aprovado nesse cartão aí em meios ao mês de outubro, novembro, dezembro, você pode sim entrar agora no seu aplicativo e conferir se chegou para você algum aumento de limite, tá? Pois vários clientes estão recebendo o aumento de limite no cartão de crédito do Palmeiras Pay sem ser ao menos notificado. É isso mesmo, galera. Então, se você tem esse cartão na função crédito e ainda não recebeu aumento de limite e está pagando em dia em suas parcelas, corre agora mesmo no seu aplicativo. Confira se também está disponível para você esse aumento de limite, tá bom, galera? Fica aí essa dica para você. E se estiver disponível, volte aqui e me fale qual foi o aumento de limite que você conseguiu no cartão Palmeiras Pay. Bom, meus amigos, e a outra informação é a respeito do cartão de crédito Visa Infinity da Cicred, onde um inscrito aqui do nosso canal foi aprovado nele, tá? Lembrando que esse cartão é muito top. É um cartão top de linha que tem vários e vários benefícios exclusivos para a categoria Infinity, ok? E se eu não me engano, galera, as 4 ou as 5 mil pessoas que foram aprovadas aí nesse cartão irão conseguir um kit de boas-vindas muito top, tá? Fica comigo até o final que vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes a respeito desse novo cartão da Cicred. Bom, meus amigos, como vocês podem ver aí na tela, o novo cartão da Cicred. Esse daí, com a bandeira Visa Infinity, um cartão muito top, vocês podem ver aí, que realmente é um cartão com layout muito bonito, né? Bem diferenciado aí, e aqui abaixo tem o nome da cooperativa Cicred, e mais em cima, Visa e a variante Infinity, tá? E esse inscrito aqui do nosso canal foi aprovado, galera, com um baita limite aí nesse cartão, né? Como vocês podem ver aqui, ó, como vocês podem ver aí, ele foi aprovado com limite inicial de 50K, é isso mesmo. Esse nosso amigo foi aprovado com limite aí de 50 mil reais no cartão de crédito Visa Infinity da Cicred, tá, galera? Lembrando que esse cartão te dá 3 pontos a cada 1 dólar gasto, tá? E a respeito da anuidade aí, não se sabe ainda ao certo, né, galera? Eu, particularmente, ainda não sei qual será o valor exato aí da anuidade, mas acredito que vai ser em torno de mais ou menos aí uns 700 reais, né? Porque vai variar aí de cooperativa pra cooperativa. E também tem a questão dos benefícios, né? Talvez o cliente pode estar recebendo aí um convite da cooperativa e receber a anuidade aí já diferenciada. Então, depende muito dessa questão da anuidade aí em relação às cooperativas, ok? Mas, no geral, galera, pra mim, é um dos melhores cartões do momento, né? Recheado de benefícios exclusivos que a categoria Infinity oferece. E o que me chamou a atenção nesse cartão, galera, na verdade, foi o kit de boas-vindas, né? Como vocês podem ver aí na tela, o cartão vem com esse kit aqui top demais, tá? Esse vinho e também uma embalagem personalizada e diferenciada aí das embalagens comuns. E o nosso amigo também recebeu já, né, o cartão e o kit, né? Inclusive, ele pensou que não iria receber esse kit por conta da quantidade de pessoas, tá, galera? Se eu não me engano, são 5 mil pessoas ou 4 mil pessoas aí que irão estar ganhando esse kit de boas-vindas com o cartão Visa Infinity. Top, né, galera? Um cartão completasso e ainda vem com esse super kit aí de boas-vindas que a Cicred vai dar para os 4 ou 5 mil primeiros inscritos. Então tá aí, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje aqui do canal Silvira Cartões em relação ao Palmeiras Pay, que está aumentando o limite de vários e vários clientes. Então corra agora no seu aplicativo. E a outra informação também foi a respeito aí do nosso amigo inscrito em nosso canal, que não iria citar o nome, que foi aprovado nesse super cartão da Cicred, com limite inicial de 50k. E ainda ganhou esse super kit de boas-vindas. E lembrando, hein, galera, que qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui abaixo nos comentários, que assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. Então é isso, meus amigos, o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!